toma 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 olha galera preste bem atenção vou passar a mão na venta desse cavalo ele fica dando risada olha tá vendo? eu levo a mão na venta dele e ele dá risada chegue chegue olha lá olha ele dando risada venha 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 toma 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 vem olha presta atenção vou passar a mão na venta dele vai dar risada olha ele aí dando risada Tom, Tom Hapai.